Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô aqui novamente aqui na cidade de Harf, né? Chegamos aí na cidade diferente. Então galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que acontece aqui na cidade de Harf, né? Ah, temos aqui o Mercador. Ele falou que tá muito chateado aí, né? Hum, tem alguma coisa que você precisa, né? Falou que tem algumas coisas novas ali, ele tem Flaming, ele tem Normal Level 3, né? Então beleza, vamos falar, vamos ver o que que ele tem galera. Aqui ó, temos aqui o Normal Level 3, tem ali o Flame, beleza. Tem alguns itens novos, né? Tô verificando aqui se não apareceram algumas opções interessantes. Que eu já possa comprar, Book of Combos. Temos aqui a informação dos monstros. Ah, beleza, aqui ó. Temos aí o Organizer Guide. É um item necessário aí pra comprar, pra você aumentar a quantidade de itens no baú. Deixa eu ver se aqui não tem nada pra falar. Vamos ver aqui com o cozinheiro. Vou aproveitar e vou comer aqui galera. O que que você quer? Vou comer aqui. Ataque, estamina e vida, né? Cancelar aqui. Vamos ficar preparado aí, né? Eu sei qual que é a próxima quest, por isso que eu tô com o Hunting Horn aí já, né? Então vamos lá. Vamos conversar com o resto do pessoal pra ver o que que tá acontecendo nessa vila, né galera? Por que que o mercador ali tava tão chateado? Ah, o cara da Armory aqui também falou a mesma coisa, que ele não quer fazer... Ele tá com... Parece que ele não quer fazer nada hoje, né? Hum... Ah tá, ele falou que ele só tem algumas armas em estoque, né? Mas eles não tão podendo produzir mais armas, porque a lava parou de fluir, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que ele tem. Bom, ele tem o básico, né? Que também tem nas outras cidades. Esse aqui é aquele mercador que vende as armas, né? Não é o que a gente grafita. Quem grafita ali é o Demen, né? Que já tá na caravana. Opa! Herftchief. Esse aqui é o chefe da vila, galera. Nós estamos acabados, finalizados. Ahn... Beleza, sem a lava fluir, a gente não pode minerar. A nossa civilização secará que nem uma casca, né? Casca de semente. O que os troverianos fizeram pra você, né? Ele tá falando aí, galera, com um monstro aí, né? Eu já vou explicar pra vocês a situação aqui da cidade. Bebê. Ah, tá. Aí ele falou lá, você quer construir um barco, né? Na verdade, a gente quer construir um dirigível, né? Aí ele falou que... Olha lá, agora ele explicou ali que, além da lava ter parado de fluir do vulcão, ainda tem um Tetsukabra que dominou as minas, né? Ele dominou lá, e aí eles não estão conseguindo pegar material, né? Pra poder... continuar aí trabalhando, né? Porque eles são famosos aí por minerar. O pessoal aí de... De Harf, né? Os Troverians. Hum. Por isso que o pessoal tá bem chateado aí, né, galera? Tipo, eles não conseguem pegar o material, o vulcão ainda parou de fluir, então eu já já vi dois programas enormes aí pra vila, né? E como é uma vila de mineradores... Tem um aqui... Não, peraí, vamos falar com ele. Hum. Ah, tá. Ele tá chateado também, né? Eu não vou ficar lendo tudo aí, mas ele falou que tá muito ruim ali a situação. Tem mais um aqui, galera. Caído aqui, ó. Opa, tem essa minazinha aqui, ó. Vamos ver. Ah, vê, ele está em problema. Pop and Jiggers pararam de se mover, né? No caso, deve ser os dois que estão aqui do lado deles, né? Você é um caçador? Ah, você falou com o Pops, né? Ela falou que não sabe o que tá acontecendo, mas tá assim desde um tempo já, né? Os Troverions são renomados aí por fazer armas e armaduras boas, né? Mas desde que o Tetsukaraba chegou ali na Sankem Hollow, né? O pessoal começou a ficar tudo chateado assim mesmo, né? Não quer trabalhar, não quer fazer nada, pararam de minerar. Ela falou que ela parece que é a única que tem motivação aí, né? E como... É, e aí chegou a gente na vila, né? Ela falou que parece que foi o destino aí, né? Que ele levou a gente aí pra vila de Harf, né? Hum. Ah, ela falou que vai... Ela vai pedir ajuda nossa, né, galera? Vamos ali... Opa, não. Aqui não. Tô confundindo. Vamos aqui na Vila de Marni? Ah, beleza. Né, galera? Aquela menininha lá, ela pediu pra gente caçar aí um Tetsukabra, né? Vamos ver aqui. Opa, não. Aqui. Beleza. Hunt a Tetsukabra. Bom, vamos lá então, né, galera? Vamos caçar aí um Tetsukabra pra dar uma força aí pro pessoal da vila. Né? Desde que o Tetsukabra dominou as minas lá, eles não estão conseguindo fazer nada. Então vamos lá caçar ele. Por isso que eu tô com esse Hunting Horn, galera. É um Hunting Horn de água, né? Ele é feito por partes aí do Ketchawakwa. Opa, peraí. Vamos voltar aqui. Vamos falar com o Viaje Elder, né? Ele vai dar dois itens grátis. Ó, Mega Piquiacs. O que mais que ele tem pra gente? Ah, o First Chain Med mais. É equivalente aí a uma Mega Potion. Então vale a pena ali falar com ele, né? A gente já economiza aí o que a gente tem mesmo, né? O Tetsukabra, galera. Vocês vão ver que ele é um monstro bem rápido, né? Bem rápido e bruto. E... Eu tenho um pouco de dificuldade com ele com arma lenta, né? Mas eu resolvi vir de Hunting Horn pra testar a sorte, né? Vamos ver como é que eu me saio aí contra ele, né? As caçadas têm sido bem tranquilas, né? Então vamos ver se pelo menos tem alguma caçada um pouquinho mais... Um pouquinho mais complicada, né? Vamos lá. Bom, eu não lembro exatamente onde o Tetsukabra... Vou pegar um pouquinho de minério... Não. Beleza. Ele não começa aqui, então ele deve começar lá embaixo. Deixa eu ver aqui na caverna, galera. Eu realmente não tô lembrando aí onde o Tetsukabra começa, né? Tá, não é aqui, então deve ser lá embaixo mesmo. Vamos descer lá pro mapa 8, né? Bom, só pode ser nesse mapa mesmo. Os outros eu tenho certeza, então... Vou deixar vocês aí com a apresentação do Tetsukabra, galera. Vamos lá, galera. Tá, galera, esse é o Tetsukabra. É, eu fui tacar uma paintball e não deu muito certo. Já cancelou ali com o grito dele. Vocês viram que ele é um bicho bem bruto, né? Ah, fiz coisa errada aqui. Vamos lá. Vamos tentar montar nele já, galera. Aproveitar que ele tá aqui já. Prontinho, ó. Vários monstros vão dar essa chance e no começo a gente tem que aproveitar. Opa, pera aí. Aí, começa aí de novo. A Elisa sacoade bastante, ó. O Tetsukabra. Opa, calma. Toma, toma, toma. Vai dar um close aí a câmera, né? Bom, como eu tô de Hunting Horn, galera, eu vou focar aqui na cabeça dele, né? Eu preciso fazer um buff, meu buff principal ali, né? Primeiro vamos dar um dano aí. Quem sabe eu consigo dar um stun nele, né? Não, não, não. Nossa senhora, ele voltou ali e já atacou rapidinho. Cuidado aqui. Não! Ih, acho muito perto. Vamos bater aqui um pouco nele. É, eu tô muito lento. Não alcançou. Ah, não. Ó, vamos fazer meu buff aqui logo? Vou fazer um só porque senão eu vou acabar apanhando dele. Aí. Não fiquem perto dessa pedra quando ela estourar, galera. Porque ela dá dano quando ela estoura. Beleza. Eu ainda tenho mais um pra fazer aqui do branco. Opa, vamos sair fora. Ah, não acertou a cabeça ali. Que pena. Ah, não. Ele deu... Sai, sai, sai fora. Quase. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui mais uma vez o meu buff. Beleza. Esse Hunting Horn aqui não é muito bom assim pra ataque. Ele não tem umas habilidades muito boas. Nossa, errei. Beleza. Ah, já quebramos um chifre dele ali, ó. Uma presa, né, na verdade. Não é chifre. Opa, conseguimos esquivar o grito. Que sorte. Não, não. Sai. Vai fora. Vai fora. Beleza. Errou a gente. Ah, não quebrou a pedra. Vou sair daqui. Ah, caramba. Rolei pro lado errado. Não, agora tá perigosa a situação. Ó, já vamos usar esse First Child Mad mais. Que o Veg Elder deu, né? Beleza. Esperar um pouco. Onde você vai? Para aí, Tetsu Cabra. Onde você vai, rapaz? Ah, ele tá mudando de mapa, galera. Vamos afiar aqui. Beleza. Afiação no máximo. Health Recovery, Health Healing Protection. A única coisa boa que eu tenho ali é o Healing Protection, né? Vamos ver aqui. Estou fazendo errado aqui o buff. Beleza. Estou realmente desacostumado com o Hunting Horn aqui, galera. Bom, vamos ver no que vai dar essa quest aí, né? Vamos lá. Eu só peguei esse Hunting Horn mesmo porque eu estou variando, né? De armas. E também porque ele tem elemento água, né? O Tetsu Cabra ali é fraco contra elemento água. Vamos bater aqui. Fica quietinho aqui, esse cara. Fica. Fica quieto. Fica quietinho. Não. Eu não consegui rolar. Ah, errei a cabeça. Nossa, não. Espera aí. Agora o dano dele é bem elevado, como vocês podem ver, né? Vamos ver se eu consigo tirar essa pedra da boca dele. Sai fora. Não vamos brincar, não, né, galera? Vamos encher aqui o HP. Ele está cansadão, ó. Pronto. Ficou tonto. Acabei usando um golpe aqui. Vamos voltar lá e vamos bater na cabeça. Quero quebrar ali a outra presa dele. Ah, só foi falar. Errei no plus, viu? Vamos lá. Não, não, não. Nossa senhora. Estou tomando bastante dano nesse Tetsu Cabra. Sai fora, sai fora, rapaz. Vamos lá. Vamos tentar montar nele aqui, galera. Nada ainda. Vamos ver se a gente consegue de novo. Opa. Nada ainda. Ainda pegou um Renoplus aqui. Aí, conseguimos. Pegamos bem na frente ali. A gente ainda está com o Hero in Protection, né? Olha lá. A gente pode bater enquanto ele está gritando, né? Porque a gente está protegido. Opa. Só que quando ele... Quando ele se debate, não dá, né? Vamos parar um pouquinho aqui. Aí. Beleza. Montamos pela segunda vez. Já quebramos as duas presas dele. Até que está bem tranquila essa festa, né, galera? Vou focar a cabeça dele aqui, ó. Arma de impacto, né? O certo é focar a cabeça mesmo. É. Está mancando já, galera. Está mancando já. Até que foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. O Tetsu Cabra, aí, eu acredito que ele é bem mais fácil. Uma arma mais rápida, né? Principalmente porque dá para focar as patas dele, por exemplo. Se for espada-escudo, dual. Você foca as patas deles ali e ele cai muito rápido, né? Ainda consegue montar nele e tudo mais. Não tem buffs tão bons aí. Só tem o Hero in Protection ali de bom assim para o Tetsu Cabra. O resto ali é recuperação de vida. Espera aí, galera. Vamos refazer aqui o buff. É o pequeno ali. Só um buffzinho desse já me daria a proteção necessária, porque o grito do Tetsu Cabra não é de nível alto, né? É um grito baixo aí, né? Vamos lá. Só afiar a lâmina aqui primeiro. Vamos lá finalizar ele, galera. Errei ali o último up. Deixa ele gritar. Opa, perdi aqui o... Vamos lá. Ah, esse aqui veio para o lado errado. Opa, sai fora, Tetsu Cabra. Espera aí. Vamos tentar montar nele, galera. Nossa, sério. Não deu certo. Espera aí. Não, não. Nossa, agora ficou perigoso. Espera aí, espera aí. Muita calma nessa hora. Vamos passar aqui na pata dele. Aí. Eu acho que agora, quando a gente derrubar ele, já vou finalizar já, galera. Eu acredito. Já apanhou bastante, já. Nossa, pera. Apertei o botão aqui sem querer. Quase caí ali, ó. Vocês viram que a barrinha foi... Pera, pera. Para, Tetsu Cabra. Ih. Opa. Eu estou com o Heating Protection. Se eu não estivesse com o Heating Protection, eu teria caído agora, Tetsu Cabra. É, para vocês verem um erro. Me distrair ali. Acabei apertando o botão errado. Fazer meu buff aqui. É necessário demais eu ter esse buff aqui, né? Tá aí. Pode gritar à vontade, mas agora não tem mais o que fazer. Foi caçado. Parece um sapo, ó. Vou pegar aqui o Carving. É, eu acredito que o Tetsu Cabra foi baseado aí mesmo num sapo, né? Não é possível. Desse jeito. Eu acho bem bruto, né? Recomendo aí vir com arma mais rápida, né, galera? O Hunting Horn ainda tem um pouco de dificuldade. Eu tenho que focar ali bastante nas presas dele, né? Conseguimos quebrar as duas presas. Vai vir bons itens aí, né? Provavelmente. Não tenho certeza, mas eu acredito que se quebrar as presas dele é 100% de chance de dropar elas aí no reward, né? Vou aproveitar que aqui tem minério azul. A minério azul é um pouquinho mais raro. Às vezes vem uns minério mais raro aqui, então... Vamos lá. Beleza. Tem mais uns... É isso. O Tetsu Cabra foi caçado aí, galera. Com o Hunting Horn do Ketchowaka. O Hunting Horn é bem bacana, né? Parece um macaquinho ali segurando um... Como é que é o nome? Um prato de bateria, né? Muito legal. Trofamos alguns itens bacanas aqui, ó. Tetsu Cabra Oil. Skull Shell. Scale Shell. Bom, é isso. Pelo menos já se livramos aí de um problema da vila de Harf, né? Então vamos ver se o pessoal fica feliz aí, galera, da gente ter se livrado do Tetsu Cabra, né? Ó, o Tetsu Cabra agora vai aparecer nas missões de expedição, então provavelmente eu vou estar farmando algumas armas dele também, né? Pra aparecer aí em quests futuras, né? Talvez a armadura, não tenho certeza. A armadura do Tetsu Cabra, ela é muito boa pra defesa, né? Ela tem bastante defesa. Mas eu não lembro quais são as habilidades que tem nela, né? De ataque. O Icon aqui tem alguma coisa pra falar. Ah, tá. Ah, tá. Ele tem um upgrade aqui pro mercado dele, né? Tem um mercado melhorado. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o que ele tá multiplicando pra mim, né? Eu vou pegar essa parte aqui. Beleza. Tá. Aqui os materiais pra trocar, né? São os mesmos aqui, ó. Pra trocar pontos. Village Request. Ah, aí, ó. Pra evoluir, ele tá pedindo alguns pontos ali, né? Que é os pontos que eu consigo na caravana, né? Caravan Points. Beleza. Já evoluímos mais uma vez aí o mercado, né? Parece que não mudou muita coisa o formato, mas a loja dele vai mudando o formato conforme você vai evoluindo, né? Dessa vez parece que não... Não, beleza. Ainda tá multiplicando os itens, né? Fiz uma quest só. Depois que eu coloquei pra multiplicar. Opa. Ah, ó lá, ó. O Stoker de Troveria. Agora ele tá ali, ó. Trabalhando até umas horas. E tem um item aqui pra gente. Vamos pegar. Pegamos aí um Oji Piki Axe. Agora o pessoal tá trabalhando. Não tem mais Tetsukabra, né? Pra atrapalhar. Hunter, aí está você. Eu tava esperando você voltar. Tô feliz que você voltou bem, né? Eu fiquei sabendo que você se livrou daquele Tetsukabra, né? Eu não sei nem de por onde começar, mas um obrigado eu acho que seria um bom começo, né? Olha lá. Agora eles vão conseguir continuar aí produzindo, né? Armas e armaduras e tudo mais. Hum. Ele falou que de qualquer forma você ainda tá procurando ainda como construir o seu... Ele fala ali chip, né galera? De barco, mas na verdade é um... Dirigível, né? Ah, beleza. O design do barco vai ficar por conta do D-Man, né? Que é... Aí ele perguntou ali pro caravaneiro, né? Por que que ele... Que é o... Dirigível, né? O caravaneiro mostrou ali o artigo ali, né? Que ele tem no chapéu. Falei, eu quero descobrir o que que é isso, né? Hum. É um jogo que lembra bastante um objeto que o vô dele tinha, né? Ele usou ali uma palavra chamando um vovôzinho, né? É muito engraçado. Ah, beleza. Ele tá falando que a vila de Harf foi visitada uma vez por um Iverian, né? Que é da... Uma classe muito famosa aí que seria um humano misturado com um Ivern, né? Que vivem bastante aí. Você tem aí no Monster Hunter 2.2 a Iverian. Você tem no Monster Hunter 3.2 United, né? Que a vila de Tiff lá é um Iverian. O irmão dela também. Você tem o chefe da vila do Monster Hunter 2.2 também. Esse cara aqui, galera, a gente vai usar bastante, né? Pra polir os nossos itens. Lembra que eu comentei sobre polir os itens? É justamente aqui que a gente vai poder fazer o polimento dessas armas. A gente pega algumas armas enferrujadas, né? Em quests de expedição. Ó, eu tenho três armas aqui. Tem algumas partes de armadura ali, né? Deixa eu ver qual que vale a pena polir, pra mostrar pra vocês. É, eu acho que o que vale mais a pena aqui é o Hunting Horn, né? Ele tem um bom ataque ali. A gente usa abrasivo pra poder polir. Ó, ele tem Wind Pressure ali. Wind Pressure é interessante, né? Pra enfrentar monstros aí que tacam muito vento na gente, né? Beleza, ó lá. Ele já poliu. Vamos equipar aqui já, galera. Vamos lá. O Hunting Horn... Ó, é igual o Hunting Horn do Bassarius, né? Vamos falar aqui com essa Little Miss Forge, né? Ah, beleza. Ela tá explicando sobre as decorations, galera. Que a gente vai poder fazer pra colocar nos slots das armaduras aí. Dos talismãs aí, das armas. Mais pra frente, eu mostro pra vocês aí sobre as decorations, né? Quando eu fizer uma armadura mais interessante aí, né? Beleza. Ele falou... Ah, ele agradeceu a gente por caçar o Gipseros. E ele falou que ele vai ficar a cargo, galera. Do design aí do... Do dirigível, né? E ele pediu pra gente caçar uns Gipseros ali, né? Que ele precisa de pele de Gipseros. Bom, esse vendedor também tá bem feliz aí pelo que a gente fez, né? Porque a gente se livrou ali do texto do cabra. Então agora parece que o pessoal da vida não tá chateado mais, né? Bom, beleza. Vamos falar aqui com a Guildmarn. Ah, beleza. É, é justamente o que o D-Man, ele passou a quest pra gente poder caçar os Gipseros. Mas não vamos caçar agora não, né, galera? Eu vou deixando esse vídeo por aqui, né? Se eu ficar passando todas as falas aí do pessoal da vila demora bastante tempo. Mas deu pra vocês conhecerem um pouquinho aí sobre Harf, né? Conseguimos ajudar o pessoal aí caçando o Tetsu Cabra. E no próximo episódio aí provavelmente a gente vai caçar o Gipseros, né? Se não tiver aberto nenhuma outra quest. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Fui! Fui!